Eita, só ali o coelheiro, véi! Cê caga os seus exameca na pisadinha, véi! Chama pra dançar! Chama pra dançar! Galera dos paredão, toque nóis aí, véi! E essa dança lá em Cuba já virou uma loucura Ela veio pra ficar, sem caô e sem censura Não é a do tchutchá-tchá, é a dancinha do fura Fura, 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 fura E as novinha na pisura, vem que vem, ninguém segura E sainha bem curtinha, eu penso em fazer loucura Na balada já bombou, todo mundo faz o fura Fura, 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 fura Chama minha bola, véi! Vai! Chama pra dançar! Chama pra dançar! E essa dança lá em Cuba já virou uma loucura Ela veio pra ficar, sem caô e sem censura Não é a tchutchucá-tchá, é a fé para todo mundo e bem! Fura, 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 fura Cura, 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 cura e as novinhas. Pissainha bem curtinha, eu pensei em fazer loucura, na balada já bombou, prepara aí Pernambuco, vai, vai. Cura, 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 cur Mais amor, todo mundo dança, é sucesso CKK e os seus dedos da moleca, na pisadinha, véi Show, show